Música Vamos bem devagar, se você for acompanhar essas três, vamos lá, tá perdendo a voz Cláudia, Cláudia, ei, Cláudia, Cláudia Criançada, ó, é mais fácil se comunicar assim Criança Tá boa bateria, tá boa Oi, crianças, vamos fazer assim, não é competição, não precisa correr, querer passar o amiguinho, deixar o amiguinho pra trás Porque nós estamos juntos nesse passeio O importante é fazer a volta na lagoa Quando vocês chegarem aqui, nesse ponto verde grandão Nós vamos fazer uma marquinha de tinta no rostinho de vocês Combinado? Então vamos comigo Cinco Quatro Três Dois Um Já Devagar 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 Você vai professar Já Nossa, você falou que achou de maquiagem, eu só tinha esse Isso aí, gente Tivemos a largada, o último passeio Só aguardar a chegada agora dos nossos atletas, né O pessoal dos frinquedos aqui também já chegaram Às dez horas teremos brilhação